Música Nós dançamos aqui hoje no Camaraço da Cara Pra gente foi uma grande brincadeira Um reencontro de uma parceria profissional E de alguns anos de trabalho, de dança, de estudo Que é o principal Eu sou formada em balé, jazz e sapateado E aí fui fazendo dança de salão no decorrer do tempo Há mais ou menos uns 3, 4 anos eu faço salão Mas a dança sempre fez parte da minha vida Ela é ótima, ela dança tudo Ela dança tudo, qualquer coisa que você colocar Manda ela dançar, ela vai fazer Boa, ela é ótima Ela é ótima O Leandro, ele foi meu par em Vidas em Jogo Foi quando eu fiz a personagem Rita na Record Que, enfim, além da personagem no contexto Com a dança A gente aproveitou pra aprimorar mais Todas as cenas de dança da novela Então nós trouxemos alguns bailarinos E o Leandro foi o par da Rita Então todos os shows Todos os clipes da banda, da Rita Samba rock, né? Samba rock Samba rock Era o Leandro que fazia comigo Então, caras, parabéns Obrigada pelo carinho sempre Você tá acompanhando aí cada passo da minha carreira E eu poder tá acompanhando também um pouquinho De todos os anos, né? De sucesso de vocês Beleza E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.